A partir de agora, o seu coração vai bater mais forte. A partir de agora, o seu coração vai bater mais forte. A partir de agora, o seu coração vai bater mais forte. Vou botar, 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 vou botar. Vai ser soada, mudada, 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 mudada DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandelão O mestre do Mandelão o mestre do Mandelão o mestre do Mandelão ou sinto que a água morra, morra mar tonal fente morrer alsang 오 Pole lindo no ti qumento q A CIDADE NO BRASIL